E aí, galera, gamers, beleza? Aqui é uma dica rápida aqui pro Sincero Gamer, pessoal. Eu tava jogando aqui e não tava conseguindo fazer, né, a mudança de tempo, de manhã pra noite, de noite pra dia, e até um troféu aí pra galera que pensa em mim nessa netbox ou platinar no Playstation, óbvio, né? Então, pessoal, ó, o que é que você vai fazer? Você vai segurar esse botão aqui do touch, ó, aqui no meio, olha aí só. Isso é uma habilidade do jogo, você vai melhorando suas habilidades, aí você pega e consegue, belezinha? Você aperta o botão do touch, beleza? E no Xbox, provavelmente, galera, como eu peguei ele pra PS4, mas no Xbox provavelmente seja esse botãozinho aqui do Select, porque agora eles mudaram o nome dos botões, é isso, é aquilo, mas provavelmente é o botão do Select, tenho quase certeza absoluta, belezinha, galera? Então é isso, olha só, tava de dia, agora tô de noite, aqui é o meu Bayek, beleza? Dizendo pra vocês também, se vocês quiserem, eu faço um videozinho que dá pra mudar o cabelo dele, dá pra mudar a barba, deixar grande, curta, parado, né? Beleza? Eu tava aqui pegando uns coros de hipopótamo aqui pra melhorar meu personagem, tá aqui o Bayek, e vamos de dia, então? Vamos de dia? Então, é isso aí, galera, joguinho show de bola, bacana, Assassin's Creed Origins, eu tô viciado nesse jogo, é uma dica básica, eu pesquisei muito na internet, e muitos amigos me perguntaram, cara, como é que eu faço pra ir de noite, galera? Uma dica é de noite, se vocês quiserem entrar em alguma fortaleza, vão à noite, que a maioria dos soldados, eles estão dormindo, aí você pode ir lá, né, em Steff, pegar, chegar, matar, olha só, chegou aqui minha corujinha, coruja é ótima, hein, galera, minha águia, beleza, galera, fui nessa, é uma dica rápida, fui, valeu, falou!